Fala SDK, tudo bom? Sejam muito bem-vindos e cá estamos no dia seguinte ao casório desta menina maravilhosa que não parece nem de longe que é adulta. Tá difícil demais acostumar que ela agora é adulta depois fica idosa. E também tá difícil de acreditar que o Aidan é idoso. Daqui a pouco a gente vai perder essas pessoinhas e eu não tô preparada pra nada disso. Falando em estar preparada, nossa menina já chegou do trabalho e ela agora está preparada para poder ir ao banheiro porque ela tá muito apertada. Vá no banheiro. Como vocês podem ver, o Aidan está no trabalho e ele chega em casa às 10 horas da noite. Sobre o presente que ele falou que tinha pra nossa Moon, a surpresa na verdade que ele tinha, ele vai trazer com ele quando sair do trabalho e ele vai ser promovido. Olha que beleza! Ele tá no nível 4 na carreira de astronauta e a nossa mãozinha no nível 5. Já que ele vai ser promovido, os dois vão estar no mesmo patamar. E a mãozinha foi no banheiro e não lavou as mãos porque não tem água. Está naquele negócio de... pra economizar água? Então, não temos. E uma coisa que eu fiz aqui, eu recolhi todos aqueles negócios que eu precisava recolher e coloquei aqui o que a nossa mãozinha construiu. Ela fez essas prateleiras. Ah, já que a gente tá com tempo, eu vou descartar esse trabalho aqui. E vou pedir pra ela se exercitar porque faz parte e ela precisa. Nem vou olhar essa ligação. E outra coisa que a mãozinha fez também foi esse vaso de jardim que eu quero que ela plante. Esses crisântemos que ela colheu no festival que a gente foi. E também, mãozinha, ela fez esse espelho. Esse espelho eu vou vender agora com vocês. Eita, diagnóstico maluco. Momentos antes de um lançamento importante, os aparelhos da nave começam a piscar e suar alucinadamente. Pode não ser nada, mas também pode ser um erro fatal, aterrorizante. A Ian deve cancelar o lançamento ou deixar que continue e torcer pelo melhor. Cancelar o lançamento, gente. Se ele tá em dúvida, melhor não ter dúvida. Confere, confere e depois vai. Vou vender esse espelho, como eu tava dizendo pra vocês. 175 simoleons. Vendido. Eu nem sei se o Aian se deu bem no trabalho ou não. Os chefes de Aian estão berrando no ouvido dele, mas os astronautas na nave estão agradecidos por ele ter feito a escolha segura. A Ian faz a equipe examinar o equipamento para descobrir o que há de errado. Eu acho que foi boa a minha escolha. Mãozinha, vem aqui, querida. Ué, já fizeram? Gente, uma coisa! Agora nossa mãozinha, além de dinheiro, ela tem mais uma mão de obra pra terminar o seu amado foguete. E eu já vi que tem alguns aqui que já estão concluídos e tem outros que precisa com que ela suba o nível na habilidade dela pra poder concluir. Tipo esse, que é o nível 10 na habilidade de ciência aeroespacial. E aqui o nível 9. E ela está em qual nível? Nível 8, então falta pouco. Eu vou ter que comprar livros ou fazer com que a mãozinha leia os livros que a gente já tem. Deixa eu abrir aqui. Ela está perambulando pela casa no dia de hoje porque ela está com muita ansiedade pra saber qual é esse presente. Ela pode reler esse manual, pode reler esse, mas na verdade eu vou comprar um novo. Vou comprar o nível 3. Custa 250 simoleons. E uma coisa que eu notei, gente, é que vocês simplesmente surtaram no episódio anterior. E se você não viu o episódio anterior, perdeu muitas coisas. Muitas mesmo. Se não está entendendo nada, é só clicar na aba playlist ou aqui na descrição porque está tudo por lá. Ah, gente, isso daqui são pecinhas que eu posso vender. Ela só colocou aqui pra organizar. E eu achei que ficou até bonitinho. Mas como é dinheiro, dinheiro a gente não usa pra enfeite não. A gente usa pra comprar outras coisas. São 7h52 da noite. Vocês também... Quem está aqui, gente? Olha isso. Acabou de bater a porta e eu vi o Razon. Que bonito. Vamos convidar pra entrar? Amigavelmente, vamos abraçar o amigo. Que bonitinho, gente. O Razon sempre procura pela nossa mão. Mas é a primeira vez que ele bate aqui em casa. Eu vou vender isso daqui também. Essa escultura aqui, ela criou quando estava se sentindo muito paqueradora. Então eu vou deixar aqui no inventário mesmo porque eu não tenho nem lugar nessa casa. Falando em casa, será que mãozinha, a estabanadinha, que está toda bonita com esse novo cabelo amarelinho... Amarelinho pro loiro mesmo, né, gente? Porque ela não quis pintar o cabelo de amarelo, não. Será que ela já quer montar uma família? Será que ela quer ter bebezinho? Bora falar sobre promoção pro Razon. E ele tá atordoado. Vou fazer caretas engraçadas pra ele. Ela quer ser promovida e queria subir de nível na habilidade de mecânica. Será que já tem água por aqui? Ainda não. E uma coisa que o Ayan trouxe da casa dele foi uma pipoqueira. Porque esse menino chegou aqui com vontade de comer pipoca. Então ele trouxe a pipoqueira dele. É sagrada. E a mãozinha começou a ler conversando com o amigo. Não faz sentido nenhum. Não faz. Vamos conhecer o Razon. Converse com ele, mãozinha. Ela até que tá bem. Ela tá ótima, na verdade. Antes do Ayan ir para o trabalho, ele deixou uma comidinha pronta pra eles. Ele fez isso daqui, ó. Tilápia de frigideira. Bem bonito. E agora nossa água já voltou. Graças a Deus. Só que a mãozinha nem tá precisando tomar banho. Mas tá precisando lavar as mãos e escovar os dentes. Porque ninguém merece esperar o maridinho com bafo. Ninguém mesmo. Mãozinha querida. Depois você vai ler esse livro aí novamente. Se você gosta dessa série, não esquece de clicar no gostei. Porque isso é muito importante. E deixar vários coraçõezinhos aí nos comentários pra mim ou pra Moon. E ela descobriu que o Razon, ele é respeitoso. Maravilhoso. Mãozinha querida, vá no banheiro. O que que ela tá falando? Ostentando sobre conhecimento. Ela gosta, gente. Dá pra crer que essa menina aqui é adulta? Não dá. Meu Deus, não dá. E ela largou esse treco aqui no chão. Eu acho que é sim o tablet dela. Sim, é o iPad dela. O melhor é que ela tava conversando com o Razon aqui dentro, sendo que ele tá lá do lado de fora. Nunca vai fazer sentido esse tipo de conversa. Nunca. É conversa na base do grito, porque não tem explicação. E agora sim, o Ayan já deve estar chegando. Ela ia limpar alguma coisa. Mas como ela tá ansiosa, ela vai correr aqui pra ver que surpresa é essa. Olha o presentinho que o Ayan acabou de deixar com a Moon, gente. Ele não tem nem nome, mas é um cachorrinho. A coisa mais linda desse mundo. Olha isso. E ele tem um certo probleminha, uma deficiência em relação à tonalidade, que ele veio amarelinho. E por ele ser dessa cor, ninguém queria adotar ele. Ninguém. Todo bonitinho, gente. Ele não tem nome. Então todo mundo ainda tá chamando ele de bebê. Se você tiver alguma sugestão pra essa criança aqui, bonita, deixa aqui nos comentários pra mim, pra saber qual vai ser o nome desse nenenzinho. E o Ayan chegou do trabalho, trouxe esse presente maravilhoso e veio brincar? Garoto, cresce. Pelo amor de Deus. É, eu, hein. E esse brinquedinho aí é da Moon. Tadinho, o que ele quer? Vamos pedir pra ele fazer as necessidades. E eu vou pegar esse brinquedo aqui, porque eu não quero o Ayan brincando, pelo amor de Deus. Eles não tem nem filho ainda pra poder ficar recolhendo o brinquedo em casa. E a gente precisa comprar as comidinhas do bebê. E ele é muito lindo, gente. Ele é muito fofinho. A raça dele, eu acho que é uma altez. Não me lembro. Só sei que ele é muito fofo. Deixa eu te ver. Moonzinha foi no banheiro passar perfume, por isso tá brilhando e também demorou. A Ayan nem beijou essa mulher. Vem aqui, vamos beijá-la. E olha que coisa linda, gente. Ele é muito fofo. E eu precisava tirar uma foto dessa criança. Todo bonitinho, meu Deus. E agora sim, o Ayan, que comeu uma saladinha pra poder esperar a janta, vai beijar essa mulher maravilhosa aqui. Moonzinha, dê uma volta aqui só, meu Jesus. Vamos beijá-la. E vamos também elogiar o perfume dela se ele sentiu cheirinho. Porque às vezes, eles não sentem. Moonzinha, vem aqui no Ayan, já que ele não tá conseguindo ir até você. Ela toda hora está indo no banheiro, meu Deus. Vai acariciar a bochecha desse homem. E a gente precisa comprar caminha. Precisamos comprar comida. Eu vou destrancar essas portas, porque eu quero que o nosso cãozinho entre, né? Deixa eu ver se aparece alguma vontade da Moonzinha. E eles estão conversando no meio da nevasca. Vem sentar, Ayan. E vem sentar, Moonzinha. Vem ficar um tempinho junto. Na verdade, a Moonzinha precisa comer. E já que a gente tá falando de comida, bora comprar as coisinhas do bebê. Moonzinha já está enchendo o potinho de comida do nosso bebê. Vou chamar ele pra comer. E eu queria que os dois ficassem juntos pra poder ver um filme ou jantar. Então eu vou aqui fazer os dois jantarem. A Ayan comeu uma saladinha bem rápida, mas não é isso que ele vai comer. Vou pedir aqui, ó, pra ela chamar pra refeição. E ela já ia fazer pipoca. Esse povo, depois que compra a pipoqueira, fica viciado nisso. Eu queria que aparecesse a vontade aqui da Moonzinha se tornar mãe. Mas eu acho que ela já tá pronta pra ser uma mamãe. E imagina a criança que vai nascer do Ayan com a nossa Moonzinha. E o Ayan já tinha ido até dormir. Ele tá sem fome, né, gente? Mas antes, ele não vai dormir sem falar com ela. Não é assim que funciona. Vou pedir pra ele beijar ela apaixonadamente. Ele quer paquerá-la. E o nosso bebê, ele já ficou com obsessão em alguma coisa. Não sei o quê. Já comprei a caminha dele, tá aqui. E, gente, que cachorro é esse aqui? É uma idosa, perebas. Tem dono, pelo menos. Nunca vi um cachorro passando por aqui antes. Que estranho. Logo agora que a gente adotou a bebê, Quer dizer, o bebê, porque ele é macho. Gente, vou ligar isso daqui porque eu gosto dessa luminária. É a coisa mais linda do mundo. Queria muito uma pra mim. E, gente, não esquece. Deixa aqui nos comentários. Sugestão de nomes para o nosso bebezinho. E o nosso Ayan está indo beijar a Moon maravilhosa porque ele está querendo paquerá-la. E ela está a coisa mais linda do mundo. Esses dois são lindos. Pronto. Pronto. Todo apaixonado. E, como eu falei para vocês, eu acho que ela já está pronta para ter bebê. Sendo assim, a gente vai, pela primeira vez, tentar ter um bebê no chuveiro. No chuveiro, para os dois tomarem um banho bem bom, bem quentinho. Aproveitando que está numa nevástica sinistra. Ainda bem que aqui em casa é bem quentinho. E a Moonzinha, ela está com sono? Ainda não está com tanto sono. Ela vai ficar aqui, ó, fazendo carinho no nosso bebê porque ela amou muito esse presente. É o melhor presente que ela poderia ter. Ué, gente, desistiram do Oba-Oba no chuveiro? Eu acho que os dois estão aí com frio. Não querem tomar banho nenhum, não. Então vem para a cama que é mais seguro. Não precisa de banho. Eu não disse que o problema era o banho. Ninguém quer tomar banho numa nevasca, gente. Eles vieram, ó, para a cama e os dois estão muito lindos. E é a primeira vez que a nossa mãozinha tenta ter um bebezinho. Será que vai funcionar logo de primeira? Não sei, gente. E também não vou ver em nenhum mod, porque eu gosto que tudo aconteça naturalmente, como vocês já devem saber. Deixa a vida me levar e vai do jeito que dá. Deixa eu ver se aparecem mais algumas vontades. Nossa menina está extremamente bobinha, está extremamente feliz e ela nem acredita que casou. Olha isso, aconteceu mesmo? Me casei e ainda não acredito? Eu acho que é isso. E ainda não parece que foi real. Caramba, gente. Realmente, o dia de ontem foi como? Cheio. Deixa eu definir o horário para cá? Uma hora. E o nosso bebê está brincando com a bolinha. Que coisa linda. Vou postar ele no Instagram de novo. Ah, meu Deus. Que lindo. Com a boquinha aberta e tudo. A mãozinha era muito feliz com o Juju. Mas um cachorro é diferente pelo motivo de... Tu pode pegar, tu pode sacudir, tu pode beijar. Ele vai olhar na tua cara, tu vai ver aquela afeição diferente. E eu acho que foi uma ótima escolha do Ayan dar um nenenzinho desse que estava precisando de adoção para a mãozinha. Para os dois, na verdade. Agora ele pode dormir tranquilamente. Enquanto a nossa mãozinha maravilhosa, que parece que não está com frio... Ah, gente, ele está triste. Não seja por isso. Depois que ele voltar, vou pedir para ela abraçá-lo. Gente do céu, isso aqui, essa luminária é perfeita. Olha isso aqui. Que coisa linda. Uma galáxia incrível. Vou chamar o nosso bebezinho aqui para dentro. Nosso bebê já voltou. Vamos afagá-lo. E ele quer muito. Um abraço. Vamos elogiar. Quero deixar ele felizinho. Abraçar. E vamos brincar com esse bebê. Mãozinha está muito completa. Falando em completa, se a nossa mãozinha estiver grávida, essa casa vai ser pequena. Eu não tenho estrutura suficiente para essa cena desses dois. Não tenho. E ele parece que nasceu para a Mãozinha. Será que nasceu para ela, gente? Bora escovar ele mais um pouco. E a nossa menina precisa se exercitar. Quando ela se exercitar, corre muita chance dela ser promovida. E daí ela já vai para o nível 6 e vai se tornar cadete espacial. Mãozinha, tu está de calcinha e sutiã? Tu vai para a neve? Está maluca? Vai no banheiro. E agora sim eu vou deixar a nossa menina dormir. E vai dormir como? Feliz às 5h42 da manhã. E eu volto com vocês quando for o horário do almoço, alguma coisa do tipo. O Ayan trabalha daqui a dois dias. Mãozinha trabalha também daqui a dois dias. E eles juntos podem fazer alguma coisa aqui no foguete. Na verdade nem pode. Mãozinha tem que voltar a ler aquele livro, na verdade. Então, volto com vocês daqui a pouquinho. Ayan acabou de acordar e ele sozinho foi assistir a programas de culinária para ter ideias. Esse menino gosta de cozinhar e olha isso, eu esquecendo de guardar o peixe. Nosso bebezinho... Está brincando com o quê? Está brincando com a lareira, eu acho. E está com medo da televisão. Tadinho, gente. Vou fazer o Ayan oferecer amizade para ele. Qual é o problema? Deve ser medo. Vamos dar um petisquinho. Já vou pedir para ele fazer as necessidades antes que eu esqueça. Vamos brincar com ele. E o Ayan vai tomar um banho e vai esperar a Mun para tomar café. Porque está difícil fazer os dois comerem juntos. E logo, logo eu acho que o bebê já aprende a fazer as coisas aqui do lado de fora. Porque ele é adulto. E eu não posso nunca esquecer de ficar ligando para o Aydan. Porque logo, logo, gente, o Aydan vai embora. Ele se tornou idoso. Então, caramba. Ele realmente vai chegar uma hora que vai partir dessa para melhor. Não tem jeito, não. O meu sentimento pelo Ayan é quase parecido com o sentimento que eu tinha com Marlon e Brianna. Para quem assistiu o desafio do Pesadela ao Sonho, sabe que eu queria que Brianna ficasse com outras pessoas sem ser Marlon. Mas Brianna sempre amou Marlon. Sempre está todo mundo de prova. E a nossa mãozinha não foi muito diferente, gente. Ela gostou do Ayan. Só do Ayan. Então, a gente vai criando aquela afeição aos poucos. Porque quem tem que amar é ela. Não sou casada com ele? Olha isso, gente. Bebê é um cão leal. Ele gosta de ficar perto dos seus donos. É um nenenzinho. Falando em nenenzinho, será que essa menina, nossa neném, que já é adulta, está grávida? Gente, ela está dormindo muito? Que isso? Vou abrir aqui já. Vou escolher uma comidinha que combine para eles comerem. Quem é Eduarda? Tchau, Eduarda. E como café da manhã, eles vão comer esse bolo de coco e alfarroba. Vamos aqui. Vamos chamar para a refeição. Não, Ayan, você não vai comer macarrão, não, meu filho. Espera, Munzinha. Você vai comer um pedaço de bolinho. E ela toda bonita com essas tatuagens que eu amo, apaixonada. Ayan esfomeado nem esperou a Mun. Pelo menos os dois vão tomar café juntos. E eu já vou vir aqui nele, perguntar sobre filhos. Será que o Ayan quer realmente ter filho? A gente vai descobrir agora. Sendo que eu já pedi para a Munzinha tentar ter um bebê, né? Agora, se ele não quiser, vai ter. Tem para onde escorrer. Olha ela perguntando. Momento crítico. Não tenho filhos. Ah, tá. Eu fiz pergunta errada. Eu tenho que perguntar se ele quer filhos. Agora sim, ó. Perguntar se a Ayan quer ter filhos. Essa pergunta eu deveria ter feito. E o nosso bebezinho está olhando de novo para a fogueira, meu Deus. Fica triste não, amorzinho. Mãozinha vai te afagar. E olha, estou aberto à ideia de ter filhos. Que ótimo, Ayan. Que ótimo. Guarda aqui, ó. Só para me fazer feliz, seu bonito. Todo bonitinho de rosinha. Gosto. Depois vai limpar isso daqui para me ajudar também. E deixa eu ver se aparece alguma vontade da Mun. E Munzinha precisa trocar de roupa, né? Porque está uma pouca vergonha nesse frio. Nossa, Munzinha já trocou de roupa. Já elogiou esse bebê bonito. Ayan já limpou como eu queria. E ele foi beijar a Mun por livre e espontânea vontade. Coisa linda. E a Munzinha não vai me enrolar, não. Ela vai ler o livro. E cadê o bendito livro? Nível 3. Aqui. Vai ler. E já que o Ayan está aqui. Eu vou pedir para ele também ler livro. O casal que gosta de ler livro. Que participa do mesmo grupo de astronomia. Que constrói foguete junto. Que ama observar estrelas. E que ama esse observatório. Gente, não tinha outra. Eles iam se amar. E eu queria que eles pudessem andar de bicicleta. Seria uma boa. Será que eu consigo colocar os dois para andar juntos? Porque Munzinha não anda de bicicleta faz muito tempo. E os dois precisam se exercitar. Mas será que essa neve vai prejudicar eles? Acho que sim, né gente? Porque está congelante. E ainda mais que quando você anda. O vento vai batendo no seu rosto. Você vai morrer congelado. Então, melhor não. E a Munzinha está sentada exatamente aqui. Para poder ficar perto dessa luminária maravilhosa. E olha ela pensando no Aydan. Gente, o Aydan cheio de ruga. Idoso. É uma coisa difícil. É uma coisa complicada. Não sei. E deixa eu ver. Não sei lidar. E deixa eu ver se aparece vontades. O Aydan está com vontade de comprar um videogame. Seria uma boa. E ele trouxe dinheiro. Ele pode comprar. Coloquei o Playstation aqui no chão. Mas a gente vai precisar trocar essa televisão para funcionar, gente. Chegou a hora de ir mudando as coisas em casa. É igual na realidade. Você começa sem dinheiro. Pelo menos na maioria das vezes. E daí, conforme você vai ganhando, você vai ajeitando a sua casa. Isso daqui eu vou vender. Quando eu vendo algum item, como se fosse no OLX. Você não quer alguma coisa, você vai aonde? Você vai lá nele. Claro, né? Você vai vender uma coisa boa. Então, ele vai vender essa televisão. E a gente vai comprar uma melhor. Uma melhor e maior para poder ornar com tudo. Vou ajeitar para cá a luminária. E eu espero que o Playstation funcione com essa televisão. O tapete, eu gosto dele nesse estilo tortinho. Mas será que ele fica melhor no estilo reto? Ai, gente. Calma. Decidi trocar tudo para o Ayan conseguir realmente jogar. E agora sim, a nossa salinha ficou com cara de salinha. Videogame que eu tive que trocar sem ser o Playstation, mas fins que é. E uma televisão que funcionasse o jogo, né? Mãozinha veio de novo, por livre e espontânea vontade, falar com o nosso bebê, gente. E ela já se tornou boa amiga dele. Que coisa mais linda. Vou pedir para ela se aquecer aqui. E ela ia aguardar o livro. Ayan já veio aqui jogar. Bonitinho. E será que a nossa mãozinha está grávida? Sem ela precisar contar para o Ayan, ela vai fazer o exame de gravidez agora. Vamos ver se ela está grávida. Já que ela vem fazendo oba-oba já faz um tempo, gente. Também na noite do casamento, ela fez oba-oba. Não foi tentar ter um bebê, mas vai que. Será que a nossa mãozinha está grávida? Agora a gente vai saber. Toda bonita, gente. Ela lembra muito a avó dela. E pelo visto, ela não está grávida. Ué, gente. Bora fazer teste de gravidez. Eu coloquei para ela fazer xixi. Pelo amor de Deus. Agora sim, a gente vai descobrir a realidade. Não está grávida. Será que a mãozinha tem problema para engravidar, gente? Às vezes é possível. Mas vamos tentar, né? Vou pedir para ela beber água. E vamos ver também se aparece a vontade dela querer se tornar mamãe. O Ayan quer ser amigável com ela. Já que ela está à toa, eu vou pedir para ela assistir ele jogando. Para os dois ficarem bem juntos. Bora assistir. E depois ela vai pedir para o bebê deitar aqui. E vocês podem deixar aqui nos comentários sugestões para o nome do nosso bebezinho. Que é simplesmente a coisa mais linda desse mundo. Além de ser amarelinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye bye. Olha que gostoso. Tchau, tchau.